Olá, meus queridos! Desde os anos 80, as igrejas protestantes são o principal reduto de formação de intérpretes da língua brasileira de sinais. Nós estamos falando de Libras e é de lá que também surgem os primeiros pesquisadores sobre o assunto e principalmente a consciência da importância da comunicação com os surdos por meio de sinais. Isso é o que consta numa pesquisa do cientista César Augusto de Assis Silva. É um cientista social e autor da tese de doutorado entre a deficiência e a cultura. E hoje, a partir desse pioneirismo das igrejas evangélicas, surgiram os primeiros intérpretes intelectuais dispostos a estudar a língua de sinais, a Libras, que começaram a ocupar uma posição de grande relevância entre os surdos e não surdos no movimento social, em instituições universitárias e no mercado. Se uma pessoa com surdez quisesse reivindicar algo, falava com o intérprete, que fazia a tradução do que era dito. Essa foi uma das características que estimulou a atuação do intérprete como profissional do mercado de trabalho. E hoje, nós estamos aqui com uma dessas profissionais, também uma irmã em Cristo, que é a Cíntia, Cíntia Alexandre. Seja bem-vinda, Cíntia. Muito obrigada. A Cíntia é membro aqui da Assembleia de Deus Caratinga, aqui do Tempo Central. E a Cíntia faz esse trabalho aqui na igreja como intérprete, com trabalho com Libras. A Cíntia também é professora da nossa Escola Dominical. Cíntia, é um prazer, é um prazer muito grande ter você aqui. Você é muito amada e querida. Muito obrigada. E a gente está aqui hoje para conversar um pouquinho sobre... Libras. Libras. Né? Um assunto muito apaixonante. 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 E eu agradeço já, desde já, o convite. Fiquei muito alegre com essa oportunidade. Cíntia, é porque, na verdade, sempre foi um assunto muito importante, mas não tinha visibilidade. Isso. Você, né, a gente estava conversando, agora há pouco, você disse que tomou uma visibilidade maior há pouco tempo, né? Sim. E quando foi isso? Depois que a Michelle, né, a vice, a primeira dama, né, depois que a primeira dama, ela abriu, assim, um leque, né? Ela mostrou a comunidade de surdos, eles ficavam mais visíveis, né? Deu uma outra proporção para essa comunidade. Para essa comunidade. E ela é grande, essa comunidade, Cíntia. É. Porque, às vezes, a gente acha que é muito pequena. Não. No Brasil, mais ou menos, 10 milhões de surdos. 10 milhões. Surdos ou pessoas com dificuldade, né, de audição. Com alguma dificuldade. São mais ou menos 10 milhões. Dá 5% da população brasileira. É muita gente. É muita gente. E a gente não tinha essa noção. Pelo menos eu não tinha essa noção. Não. Aí, se você for olhar do lado religioso, se assusta mais ainda. Porque são mais ou menos 10 milhões. Não tem 1%, é menos de 1% desse número que é cristão evangélico. Por dificuldade na hora da interpretação. É, porque ele, você vai pegar a Bíblia, né, a Bíblia. Ele vai ler a Bíblia, a maioria dos surdos, eles têm uma grande, uma dificuldade muito grande com o português. Então, português. É uma língua. A Libras é a língua do surdo. E quando fala, né, de Libras, então vamos começar lá. Desde, como que surgiu essa língua, Libras, na sua vida, né? E onde surgiu, de onde surgiu esse interesse? Ó, eu comecei a estudar Libras no ano de 2013. Comecei, assim, de curiosidade, né? Ah, vamos fazer um curso e tal, aqui no Caratinga está tendo. Aí eu fui mesmo de curiosa, só para ver como que era. Aí comecei a estudar, né? E um dia eu trabalhava no comércio, numa loja. Um dia entrou uma cliente nessa loja e eu fui atender. De qual a gente atende todo mundo, né? Quando eu cheguei perto dela, oi, bom dia, tudo bem? Qual o seu nome? Posso te ajudar? Ela abriu a bolsa, tirou a identidade e fez assim para mim. Aí eu já sabia, por causa do curso, né? Que esse é o sinal do surdo. Então, a pessoa chegar e fizer assim, eu sou surda. Ela está te contando que ela tem a deficiência. Aí ela tirou a identidade para me mostrar o nome. Aí quando ela fez o sinal que era surda, eu já estava começando assim, né? Engatinhando na Libras. Aí eu já perguntei para ela o nome dela, em Libras. Qual que é o sinal? Eu fiz assim, né? Assim. É assim. Fiz assim e... Carol, as lágrimas começaram a escorrer no olho dela. E ela começou a chorar. E aquele choro, assim, sabe? Aquela coisa que alguém fala a minha língua. E eu fui tão impactada com aquilo, que sabe? Que aquilo mudou o meu pensamento. Mudou. E eu comecei a... Até eu... Aí eu comecei a ver a língua. Eu comecei a ver de outra maneira. Porque até então, eu ia aprender uma língua. Mas a partir daquele momento, eu vi a necessidade da pessoa. De comunicação. De comunicação. Porque às vezes a pessoa se isola porque ela não consegue, né? Comunicar. Conversar, ter uma conversa. E como que você interage com alguém sem comunicação? Vamos nos colocar, né? Eu. Como que... A comunicação, ela é indispensável. Ela é indispensável. Ela é indispensável para o nosso dia a dia, para tudo que a gente vai fazer. A comunicação é indispensável. Agora, a gente, quando a gente, né? Igual a gente está falando, tem falado muito de uns tempos para cá sobre empatia. Empatia. Se colocar no lugar do outro. Né? Aí eu penso na pessoa surda. Eu vou me colocar no lugar daquela pessoa. Tudo muda. Tudo muda. E são poucos. A visão muda. E hoje existem poucos profissionais ou tem formado a cada dia mais? Agora, graças a Deus, o número está crescendo. Está crescendo. Mas pela demanda que tem, precisa de muito mais. Precisa de muito mais. De muito mais. Principalmente nas igrejas. E saiu lá das igrejas, né? Isso. Saiu das igrejas. E você me disse também, se é bom você falar para o pessoal, que todos que você conhece começaram aonde? Começou na igreja. Na igreja. Começou na igreja. E hoje em dia muitos começaram lá, mas eu não sei por que motivo, né? Não estão atuando onde começaram a aprender. Não estão? Não. Foram para outros ramos, outros meios e infelizmente... É uma formação, uma faculdade ou é um curso, uma formação, uma graduação? Olha, há uns anos atrás faziam curso, né? É um curso básico, aí daquele curso ali a gente fazia uma... Tinha uma prova igual aqui no estado de Minas, em Belo Horizonte. É o CAS. E aí você vai lá, faz uma prova, os surdos vão te avaliar, ver se você está habilitado. Se você tiver habilitado, eles te dão um documento comprovando. Isso há uns anos atrás. E tinha o ProLibras também. A pessoa fazia o ProLibras para ver esse ensino mesmo, como que estava o aprendizado da pessoa. Hoje em dia já tem as faculdades. Já tem as faculdades. De letras Libras, né? Tem tanto a licenciatura quanto o bachaleirado. Muito bom, né? É muito bom ouvir isso. Graças a Deus. Vamos lá, né? Vamos entrar um pouquinho na igreja. Qual a importância do surdo ter esse intérprete, né? De Libras disponível, né? Para suas atividades diárias e inclusive na igreja. É, igual nós já falamos anteriormente, né? A comunicação, né? A comunicação é indispensável. Não tem como você não se comunicar. E aí o surdo, como que ele vai se comunicar? Através da Libras, através das mãos. É uma língua visual, né? Porque está aqui, ó. Ele está vendo. Ele está vendo. Então ele vai se comunicar através das mãos. Aí como que o surdo vai no médico consultar? Se não tiver alguém da família... Que interpreta. Que interprete. E outra, a maioria dos surdos que eu conheço, eu vou falar os que eu conheço, uma grande parte da família não sabe comunicar com ele na língua dele, na Libras. Mas a maioria dos familiares não conhecem. Não conhecem. Aí eles dependem de quê? Depende de um intérprete estar indo junto. Então é uma consulta, é um problema no fórum. Se o surdo for chamado no fórum, tiver que... Se ele for uma testemunha, né? Há um intérprete lá. E nas igrejas, você até começou a falar um pouquinho comigo, né? Qual que é a dificuldade? Porque assim, ele pode ler, mas como que ele vai aprender, né? O evangelho vai ouvir o culto. Ele pode ler ali a palavra, mas tem uma certa dificuldade aí. Tem. Romanos, né? No capítulo 10 e no versículo 14, tem uma partezinha lá. Como ouvirão, se não há quem pregue. Aí a gente adaptando esse texto para Libras, como verão se não há quem sinalize, né? Realmente. E precisa, é um povo carente, é um povo carente do evangelho. Os surdos, eles fazem parte de uma população não alcançada pelo evangelho ainda. Mas a gente crê que em nome de Jesus está mudando e vai mudar, né? Porque Deus tem despertado os surdos mesmo. Porque quem melhor do que um surdo para ganhar um surdo? Quem melhor, né? E eles estão sendo despertados, eles estão assim, em prol da expansão do evangelho. E outra coisa também, Carol, que graças a Deus hoje em dia tem, já tem um grupo, Dote Brasil, eles estão trabalhando, é um grupo de surdos com tradutores e intérpretes. Eles estão trabalhando para interpretar a Bíblia. Nós já temos alguns livros. Inclusive, hoje, é o lançamento do livro de Coríntios. Ah, hoje? Na língua de sinais, hoje está sendo o lançamento do livro de Coríntios. Já traduziram o livro de João. Tem vários textos da Bíblia que estão sendo traduzidos. Para que eles tenham acesso à palavra na língua deles. E o surdo, ele precisa ser alfabetizado também, né? Sim. Para ele saber ler. Você fala que eles também têm um pouco de dificuldade com o português. Sim. Principalmente na Bíblia. É porque a primeira língua dele é a Libras. A primeira língua. O português é a segunda. Que vem depois. Vem depois. Para nós, ouvintes, a gente primeiro é o português, né? Sim. Depois é a Libras, né? Que é a segunda língua oficial do nosso país. Libras. Libras. Não sabia, tá? É a segunda. Tem a lei 10.436. Ela foi sancionada em 24 de abril de 2002. É trazendo a língua, a Libras como a segunda língua oficial do Brasil. Eu não sabia. Pois é. Realmente, eles têm que aprender Libras para depois eles aprenderem o português. O surdo, ele é alfabetizado com a Libras e depois o português, que é a segunda língua deles. Eles têm a língua 1 e a língua 2. Essa alfabetização, quando é um surdo de nascença, ela tem na escola ou tem que procurar centros específicos? Olha, nas escolas tem, né? Tem. Tem, mas é igual, quando eu comecei a estudar, eu fui fazer o meu estágio na PAI, aqui de Caratinga. E lá, na época, tinha um grupo, assim, considerável de surdos, de crianças surdas. E tinha lá a intérprete para estar auxiliando, né? Para estar... A gente não sabe, quando você fala um grupo considerável, né? Quer dizer, não é um grupo pequeno. Não, não. Era mais ou menos uns... Ah, devia ser umas 8 crianças surdas. Hoje já estão aí com seus 16 anos. E como nós precisamos abraçar essas pessoas, né? Como a igreja precisa abraçá-las, né? Precisa ir de encontro, né? Precisa. A gente, né, tem conversado, eu vejo que você, né? Eu já vi você fazendo esses trabalhos sempre aqui na igreja, mas também já vi em outras igrejas evangélicas. Você já se formou? Você tem, né, o bacharelado? Você tem a graduação? Você ainda está fazendo? E você vai, é já uma profissional de Libras? Ou esse serviço seu é voluntário? Explica um pouquinho para nós. Não, por enquanto eu ainda não sou assim, né? Ainda não tenho uma formação. Eu estou estudando ainda. Está cursando. É, estou cursando ainda. E ainda estou cursando, mas assim, igual você falou nas igrejas, né? Eu comecei, fiz um curso aqui na UNEC, o básico. Aí tinha o estágio. Eu comecei a fazer o estágio na APAI. E depois fui para a Nova Vida. Porque lá na Nova Vida tinha um grupo grande de surdos. Tinha. Tinha. Um grupo muito grande. Lá foi a primeira igreja em Caratinga que começou o Ministério de Surdos, né? Aí fui para a Nova Vida porque o pastor Luiz abriu as portas lá, né? E falou, não, vocês podem vir e fazer. E aí os surdos lá já começaram a... Porque começou eu, depois foram outros alunos. Quase todo mundo foi fazer o estágio lá. Aí os surdos já começaram, né? Está vindo aqui só para aprender, só para sugar, gente. Depois vai todo mundo embora. Aí eu falei... Aí meu compromisso ainda ficou mais firme ainda. Falei, não, Jesus. Eu faço um compromisso com o Senhor. Eu comecei e falei, não, é um serviço voluntário mesmo, de coração. E não pretendo parar, não. Não pretende, né? É o seu serviço. É. Para o Senhor. E é muito lindo, viu, sim. Eu sei que às vezes, assim, talvez as pessoas não valorizem. E a gente tem que valorizar, ou às vezes a gente não enxerga tão de perto. A gente acha que é uma realidade distante. Ou que são muito poucas pessoas e não são, né? E até dói. Porque quando se trata... Posso falar de minorias? A gente acha que é uma realidade muito distante. E não é. Eu sei que o Senhor tem que reconhecer, né? Mas a gente também tem, né? Nós, principalmente como irmãos, como cristãos, como cidadãos. Reconhecer o quão importante é, né? Principalmente para eles, né? Eu fico só pensando agora no caso que você me contou, quando você trabalhava nessa loja. É. Toda vez que eu encontro com ela, que eu vou na casa dela, a lembrança que eu tenho é ela entrando na loja e eu perguntando para ela o nome dela e ela chorando. Eu falo, ó, você é a responsável por eu estar aqui, ó. E eles têm amor, Carol, em ensinar. Eles têm uma... Quando eles veem, eles têm uma vontade, assim, sabe? De espalhar aquela língua, sabe? Eles, assim, ó... Só de você chegar, mesmo que você não saiba, ah, mas eu não sei falar nada. Faz um oi. Faz um oi. Oi. Aí eles já... O olhinho deles já brilham. É uma coisa assim... É só você vivenciando que você vai experimentar, mesmo que você vai ver. Nossa, não é que é verdade. Gente, nós vamos voltar a falar. Nós vamos só para um breve intervalo e já já nós estamos de volta. Vivemos uma onda de ataques ao movimento pentecostal e a fé de muitos tem se esfriado. É chegada a hora de clamarmos por um avivamento para nosso tempo. Participe deste movimento. A promessa é para vós e vossos filhos. Uma campanha nacional pela busca do batismo com o Espírito Santo e dos dons espirituais. Nossos objetivos. Até o dia 18 de junho, 110 mil crentes batizados com o Espírito Santo. E 110 mil crentes batizados nas águas. Programa de leitura de toda a Bíblia até o final da campanha. No dia 18 de junho, uma grande vigília nacional de clamor. Manda, Senhor, um avivamento. E no dia 20 de junho, culto de celebração dos 110 anos das Assembleias de Deus no Brasil. Envolva-se neste mover de Deus. A promessa é para vós e vossos filhos. Uma realização CGADB e CPAD. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho. Um legado de fé. E descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. 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 Nós voltamos. Nós estamos aqui com a Cíntia. Ela é uma profissional de Libras. E nós estamos falando um pouquinho sobre esse assunto. Cíntia, né? Depois eu vou pedir para você ensinar algumas coisas para nós. Mas eu quero ter uma última pergunta. O que você, como alguém mais ciente da necessidade dos surdos, que você tem essa convivência diária, acha que a igreja deveria fazer ou saber para abraçá-los melhor? A igreja precisa saber para fazer. Saber para fazer. É, primeiro vem o conhecimento. Aí depois eu vou colocar em prática aquilo que eu aprendi. É igual a palavra de Deus, né? A gente estuda, estuda a palavra de Deus, aprende. Mas se a gente não colocar em prática. Como que faz? Não é? E primeiro eu vou aprender, vou procurar aprender, vou procurar ter conhecimento de que? A necessidade dos surdos. Mais intérpretes. É. Procurar conhecer os intérpretes, sabe? Interagir com essa comunidade. Para eles estarem também ajudando. Porque, por exemplo, a igreja aqui é grande. Então, nesse caso, necessitaria de mais de um intérprete. Para atender mais os surdos. Com certeza. O ideal, Carol, é o mínimo dois intérpretes em cada culto. Em cada culto. Porque se um faz o início do culto e o período de louvor, teria que ter um exclusivo para a palavra. Porque é cansativo. É, muito cansativo. Tem dia que a gente pega o culto do início ao fim, a gente chega em casa, só Deus sabe como. A dor nessa região do braço, ombro, a perna, porque a gente fica em pé, né? Porque você vai interpretar, é igual, eu estou começando, né? Eu me sinto assim, igual eu falei, comecei a estudar em 2013, mas é um constante. Cada dia você vai aprendendo coisas novas, né? Tem, os sinais mudam muito, os sinais. Mudam, sim. Porque está assim, ainda está em etapas, principalmente no ponto religioso. Igual em se tratando da Bíblia, igual alguns livros da Bíblia, há um tempo, não tinha um sinal específico. Igual os livros de Isaías, Jeremias, não tinham sinais específicos. Que são nomes próprios. Daniel, aí a gente fazia o Daniel, eu fazia o D e o N. Agora não, agora o Daniel já tem um sinal. Os surdos já estão criando os sinais. Entendi. Então, é, a gente tem que estar em constante aprendizado, é todo dia. Aí a igreja precisa disso, precisa estar inteirada, né? Procurando esse aprendizado, procurando conhecer. E praticar, ir atrás desse povo, é, sabe? Conhecer as necessidades deles. Abraçar eles, sabe? E mostrar para eles que eles têm potencial. Que eles também são muito amados. É, eles são muito amados e eles não são assim, ah, tadinho, ele é surdo. Não, ele não é um coitado porque ele é surdo. Ele pode fazer tudo. Ele ser surdo não impede ele de fazer nada. Nada. Nada, sabe? Nós temos surdos aqui em Caratinga, inclusive o presidente da associação, né? O atual presidente, ele é um mecânico excelente. Excelente. Um mecânico de moto. E como chama essa associação? É a ASCTGA, né? É a Associação de Surdos de Caratinga. A esposa dele trabalha na Caixa Econômica Federal. Fez o concurso, passou assim, em ótimas qualificações. Aí você vai, nossa, mas ela é surda. Não, mas ela é capaz. Ela é extremamente capaz. Ela é inteligente. Todos eles são, né? E a gente precisa, assim, valorizar essa comunidade, sabe? Eu acho que é voltar os olhos mesmo. É, porque muitos, assim, veem eles nessa visão de coitadinho. E não é, eles não são assim. Eles são capazes, sabe? A gente tem aqui motivá-los, sabe? Não, vamos embora, vamos aqui. Nós estamos juntos, né? E mostra pra gente alguns sinais. Tipo, você mostrou qual o seu nome. Vamos lá, vamos falar as frases básicas, né? O básico, o que a gente... Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, você põe a mão no queixo, abre assim. Bom dia, você faz o D. Faz o D. Dia. Dia. Bom dia. O Oi. Você faz o O e o I junto. Aí você faz, ó, Oi. Oi. Tem que ter o movimento aqui. Oi. Bom dia. E o boa tarde. Aí, boa tarde. A mão pra baixo. E o boa noite. Boa noite. Boa noite. Passa a mão aqui. Passa a mão aqui. E Deus te abençoe. Deus te abençoe. Aí a gente vem com o D, posiciona aqui, do lado. Deus te abençoe. Ah, isso. Você abre o A, que você me disse. Você faz o A e abre. Você abençoa mesmo, né? Você abençoe. É o sinal de abençoar. E o, né, e... Obrigado. 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 As duas, uma mão na testa, uma no queixo. Aí você... Obrigado. É tipo aquele sinal de... Antigo, né? Isso. Isso. Obrigado. E também, né, você é importante. Eu gosto de você. Amigo. 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 E amor. Amor, a mão, você vem com a mão aqui e faz aqui, ó. Vem fechando ela no peito. Ah, no coração, né? É. Tem que ser do lado... Não, tanto faz. Só fecha ela no peito. É. E Deus, a palavra Deus. Deus é o D, né? Se eu fizer só D, já é Deus. É, Deus. Jesus. É diferente? Jesus, aí é o sinal dos cravos, né? Você pega um dedo aqui e outro aqui. São os cravos nas mãos. São os cravos. E o Espírito Santo? O Espírito Santo. Ah. Muito interessante. É. E cada sinal, Carol, tem um significado. É. Igual, há poucos dias agora, eu fui... A gente, assim, aprende os sinais, mas a história por trás dos sinais, ela é fascinante. E poucos dias eu parei pra ver a história que vem. Por que que tem esse sinal? Aí eu fui ver a história daquele sinal. Qual sinal que é? Coríntios. Coríntios. Eu fiquei assim, ó. Porque a gente vai estudar a Bíblia, a gente vai ver que Coríntia era uma igreja o quê? Problemática. Não era? A igreja dos problemas. Aí, na Libras, o sinal de problema é esse aqui, ó. Eu vou passando o dedo aqui. Problema. A igreja de Coríntios, você faz o C e passa aqui, ó. E se eu quero falar, né, carta, primeira carta, né, aos Coríntios? Aí você faz aqui, ó, primeira, né, primeira, Coríntios. Coríntios. Aí a gente vê a história do sinal, ajuda a gente a memorizar. A gente não esquece, porque é muita coisa, é muito sinal. É muito sinal. Aí você falou que alguns até mudam, né, outros surgem devido à necessidade. Realmente é muita coisa. É muita coisa. É por isso que a gente tem que estar, assim, praticando todo dia. E atualizando, né? Atualizando. Não pode parar, porque muitos falam igual, né, é, ah, eu sou fluente, ah, eu sou fluente. Ah, eu não gosto muito dessa palavra, sabe? Ah, você é fluente. Ah, não, eu tô aprendendo. Cada dia eu tô aprendendo um pouquinho, sabe? Fala, ah, tem um curso, tem um curso de Libras e tal, e tal. Eu vou lá, vejo, me interessa, ó, vou fazer esse. Porque... É muita coisa, tem os números. Tem, tem os números, tem o alfabeto. Uma curiosidade, lógico que cada língua, né, os sinais são diferentes? Ou tem sinais universais? Não, não, a Libras, igual Libras, língua brasileira de sinais. É, lá fala, né, olha também, língua brasileira. É a língua brasileira de sinais. Nos Estados Unidos é a ASL, né, é totalmente diferente. Se você ver um surdo dos Estados Unidos conversando, você não vai assimilar muito, você vai, se ele fizer algum sinal que você conhece, às vezes você vai entender, assim... Às vezes tem algum sinal que é universal. Não tem, né? Não, não tem. É igual, é... É nem onde ir pra falar que é surdo? Ah, ô Carol, assim, com outro, na língua, assim, em outros países eu não tenho muito conhecimento, sabe? Mas é igual no Brasil, o regionalismo. A gente conhece mandioca. Tem lugares que é aipi, tem abacaxeira, não é? Ah, em Brasil é a mesma coisa, igual pai. O pai aqui, a gente faz aqui, que é homem, né? Isso aqui é homem. De barba. De barba, é. Então eu pego esse sinal e beijo a mão. Ah, então é pai. É pai. Em outros Estados, pai é o bigode. Bigode. Aí beija a mão também, não. Não, só faz aqui, pai. Né, então assim, muda muito de região, né? Ah, também, né? É por isso que tem que estar sempre estudando e atualizando. Tem. Cíntia, nem o nosso tempo tá encerrando. Quero te agradecer. Eu aprendi muito hoje. Foi muito gratificante pra mim. E eu tenho certeza que o pessoal que está nos assistindo também será. Eu aprendi muita coisa, né? Eu até confesso que eu não sabia. Eu aprendi. Eu não entendi muito. Eu tinha que saber mais. É a gente procurar, né, Carol? Procurar aprender todos, né? Igual o surdo chega na igreja, você já cumprimenta ele, né? É paz do Senhor. Como é que é paz do Senhor? É o P. O P é assim? É. Aí você faz. Paz. E o Senhor você faz isso aqui. Né? Aí ele vai, ó, ele sabe a minha língua. Aí você pode falar oi. Não é? Ele já muda tudo. Quebra essa barreira. Sabe? Porque tem uma barreira. E a comunicação, ela quebra a barreira. E espere seguir a prova um boi do pessoal de casa. Depois eu quero ser, né? Né? Se não é de tchau. Fiquei com Deus. Pode também. Viva os três. Ah, eu quero agradecer mais uma vez essa oportunidade, Carol. E falar com vocês a importância, né? De estar aprendendo essa língua. De estar aprendendo a se comunicar com o surdo. E que você possa procurar curso. Tem tanto curso aí gratuito na internet. Tanta opção aí que a gente pode estar procurando. E não desiste não. Vamos quebrar essa barreira da comunicação. Vamos alcançar os surtos. Vamos espalhar a palavra de Deus para essa comunidade. Né? Traduz para nós. Falei. Deus abençoe vocês. Que é uma alegria, né? A gente poder espalhar a Libras. Né? Compartilhar essa língua. É muito bom. Que Deus abençoe. Até a próxima edição do Viva Voz.